E aí rapaziada, forte, leal e sincero abraço, boa pra nós, R30 novamente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez trago pra vocês o começo de mais uma série de peso aqui no canal, 007 GoldenEye, um clássico do Nintendo 64, pra mim é um dos melhores jogos do Nintendo 64, ele é inspirado naquele filme 007, lógico, de 1995. Então, pra quem assistiu o filme, consegue pegar bastante referência aqui no jogo, tá? O jogo, ele foi muito inspirado no filme e é um clássico, família. Eu espero que vocês gostem, conto com o apoio de vocês, deixa aquele like pra fortalecer o canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo novo que eu lanço aqui no canal e eu conto com o apoio de vocês, beleza? Vamos tentar fazer o jogo aqui, eu vou tentar terminar esse jogo o mais rápido possível, porque é um jogo que eu manjo dos Paranauê, vai levar 20 vídeos, tá? Então eu conto com o apoio de vocês, eu vou fazer um vídeo por tela. E a gente tem 18 telas no jogo e mais duas secretas, ao todo são 20, tá? E vamos fazer tudo na dificuldade Agente 00, que é a dificuldade mais difícil do jogo. Claro, até você zirar, depois vai abrir uma mais difícil ainda, tá? Então eu conto com o apoio de vocês, certo família? Vamos que vamos. Há milhares e há milhares de um pedido, tá aí ó, 007 Golden Eye. Vamos começar aqui. A gente tem fácil, médio e difícil. Vou jogar no 00 Agente, tá? As dificuldades aqui mudam bastante coisa, tá? No Agente é muito fácil. Quanto menor a dificuldade, menos missões você vai ter durante a tela, tá? Então a gente vai fazer no Agente 00, que é o mais difícil e o mais foda do jogo. Aqui você pode ver que, ó, eu vou colocar no difícil, vai ter quatro objetivos. Se eu colocar no, opa, se eu colocar no Agente Secreto, vai ter dois objetivos, tá? Neutralizar todos os alarmes e pular da plataforma. E aqui no, tô me embananando todo, no Agente, que é a dificuldade fácil, cara, você não precisar matar ninguém, praticamente só você ir direto e pular da plataforma. Fica muito fácil, os carinha morrem com um tiro só. Pra mim, não é da hora. Eu, Jonathan, R30, não acho da hora jogar no fácil, tá? Então, vamos jogar no Agente 00, beleza? Dá um pouco de trabalho, vai ter reje, vou passar nervoso. Mas vamos que vamos, família. Aqui tá com, ó, nove anos antes. Espero que meu emulador não dê nenhum lag, tá? E eu vou deixar um abraço aí pro meu parça Will, esse efeu. Vamos ver se tá inverso aqui, eu sempre mudo isso aqui, ó. Opa, opa, já ia fazendo merda, hein? Tá, não tá inverso. Então, vamos que vamos, família. Recomendo vocês sempre atirar na cabeça, tá? Ó. Chamei a atenção dele no mate, ó. Boa. Meu emulador tá dando um pouquinho de lag, mas eu acho que eu consigo trazer a primeira tela de boa aqui pra vocês, tá? Ali já vai ter um fulano, um indivíduo, sempre atirando na cabeça. Au! Errei! Ele vai vir por trás, ó. Boa. Matamos sem tomar dano, galera. Evita tomar dano, tá? Tá no Agente 00 e vai ser mais difícil. Aqui vai ter uma sniper. Já saca ela e faz o que eu tô fazendo, tá? Isso aqui é pra quem nunca jogou. Pra quem já jogou, então, já tem o próprio padrão. Eu sempre faço isso. Como eu deixo bem claro aí nos vídeos, eu não sou nenhum speedrunner. Não vou fazer... Em cinco minutos, também não vou abrir o cheats, tá? Esse jogo aqui, ele tem alguns códigos secretos que são cheats. Só que eles só são liberados se você passa a tela num determinado tempo, ou menos que isso, tá? Então, se vocês quiserem abrir todos os cheats do jogo, vocês têm que passar a tela aqui bem rápido na dificuldade certa. Beleza? Aqui! Tá dando um atravado a impressão minha. Opa! Não tomei nenhum tiro ainda, tá? Vai ter três carinhas aqui, ó. Vamos matar eles tudo de sniper, porque eles são fixos na tela, no cenário. Eles não vão se mexer, então. Põe aí, sniper. Cox. Cox. Vai ter mais dois aqui dentro, ó. Tá? A gente pode ir até lá e matar, mas... Vamos matar daqui, que é mais seguro, tá? Ele não vai atirar pra cima, ó. A inteligência artificial do jogo não é aquelas coisas, não. Ainda, tá? Aqui no começo. Opa! O que que aconteceu? Buguei aqui no cenário? Ainda, tá? Vai ficando mais difícil conforme você vai passando as telas aí. Aqui já não vai ter mais ninguém. E outra coisa que eu esqueci de explicar. A munição do jogo é bem escassa nessa dificuldade aqui, tá? Principalmente da pistola. Dificilmente você vai chegar no final dessa tela aqui com toda a munição da pistola. No meu caso, né? Pra quem é um player aí que joga isso aqui há anos e faz tudo rapidinho. O que que ele vai atirar? Mata sempre esse aqui, ó. Que esse aqui é o que vai correr pra ativar o alarme, tá? Eita, ele tá ativando. Droga! Boa! Não deixamos ele ativar o alarme. Você escorre sempre e mata aquele verde ali, porque aquele verde é o que vai ativar o alarme. Se ele ativar o alarme, você tá lascado, tá? Se prepara. Aqui vai ter um carinha com uma arma diferente, tá? Ele demora um pouquinho mais pra morrer. Ele tá com a DD-44 do Stove, que é uma arma que eu gosto pra caramba. Tá, e resumindo, uma das missões aqui dos objetivos é destruir todos os alarmes. Então, boa! Destruímos o primeiro aqui. São quatro alarmes no jogo. E aqui nessa parte a gente tem que instalar um modem. Então vocês vêm aqui, aperta Start, coloca no modem, sai do menu. Mira e usa o botão de tiro. Completamos o objetivo, certo? Então vamos lá que falta mais três alarmes. Só que não para por aí não, viu? Não vai achando que acabou não. Aqui eu recomendo vocês irem de Sniper, tá? Vocês podem ver que tem essas guaritas aqui, ó. Tem três guaritas. Cada guarita dessa vai ter um inimigo. Só que, como eles são burros, eles não... Ai! Eles não conseguem te enxergar de lá de cima, tá? E detalhe, aqui dentro vai ter o alarme. Pode ser que você atire e venha um fulano de lá de baixo. Por isso que eu sempre vou usar a pistola aqui, ó. Destruímos mais um alarme. Vamos ver se vai vir algum fulano. Não. Então, sobe aqui. E usa a Sniper para poder matar os carinhas das outras guaritas daqui, ó. Não é difícil não, tá? Ai! Toma no Dundum. Eita! Chamei a atenção dele. Olha como é que ele vai cair da escadinha, ó. Vamos tentar matar... Eita! A arma não tá fixa, Mira, ó. Porque a gente tá de muito longe. Ó! Pode... Pode ver que ela fica se mexendo sozinha. Mas beleza. Matamos carinha da guarita. Destruímos um alarme. Pode ir de pistola, tá, galera? Porque a pistola, ela é silenciosa. Então... A chance da gente chamar a atenção deles é mínima. É... Mais um alarme. Eita! Tô ruim de mira hoje, hein? Vamos ver se vai sair um fulano daqui. Porque se você usa uma arma muito balurenta... Os carinha que tá lá embaixo, eles vão subir, tá? Como a gente tá de pistola, a gente não vai ter esse problema. E vai ter uma parte subterrânea aqui que a gente vai ter que entrar. Vai ter um objetivo lá embaixo no final. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Só descer agora. Deixa eu ver aqui se eu já completei quantos objetivos. Ah... Dois. O próximo tá aqui embaixo, tá? Recomendo vocês descer dessa parte aqui do final. E esse subterrâneo aqui tá lotado de inimigo, tá? Então mira a arma pra cima. Pra você ter mais tiro na cabeça. Pra matar mais rápido e economizar munição. Tá? Porque eu já tô com a munição da pistola no final. Aqui, ó. Como tem uns barril, atira neles, ó. Pronto. Matou aquele sem vergonha que tava ali. Ó, lá embaixo vai ter mais um. Só que ele não viu a gente. Então usa a sniper pra matar ele, tá? Eu odeio essa sniper porque a mira dela... Olha como é que ela fica a mira desse sniper. Olha como é bugado, ó. Ó, ó. Tô nem mexendo, ó. É. Toma, toma, toma. 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 Na orelha. Na orelha naquelas, né? Porque é Nintendo 64, né, família? Então vocês sabem. Vamos voltar pra pistolinha. Eita, ele viu! Se esconder aqui. Ele viu, ele viu! E ele vai chegando mais perto, ó. Só que vocês viram que eles têm o tempo de reação, né? Quando eles abaixam pra atirar, é a hora de você meter bala. Vamos usar a sniper aqui, que eu acho que tem mais um lá embaixo, camufladinho, ó. Ó o braço dele lá. Será que eu consigo acertar na cabeça? Vamos ver. Cox. Não morreu. Mas eu acertei. Vocês viram que ele se mexeu. Eita! Mano, essa mira da sniper aqui é péssima, cara. Boa! Acertamos na cabeça. Ó, vai ter uma aqui, ó. Bem paradinho, de ladinho, ó. Lá ele. Cara, eu tô gastando muita munição da pistola, velho. Eita! Lá vem ele. Aquele ali vai morrer, ó. O ruim desse... O ruim desse jogo é que não dá pra você andar e mirar ao mesmo tempo. Você mira ou você anda. Eita! Eles viram e me viram de lá de baixo, ó. Vamos levantar a arma pra cima e toma lá, ó. Eita! Eles também não tá pra brincadeira não, hein. Ó lá, lá embaixo, ó. Toma! Eita! Vai acertar. Tomei. Ó, como esse daqui tá com o braço exposto... Exposto, atira nele. Mata daqui, ó. Sem correr risco, beleza? Ó, mais um lá embaixo. Ó, aqui vai ter um... Toma, insolente! Ha, ha, ha! Chupa! E eu não posso ficar sem munição. Minha munição tá no final. Eu não quero morrer antes de chegar aqui no final, não. Porque a gente tá quase terminando a tela. Mais dois. Volta, volta, volta! Deixa eu ver se tem alguém vindo. Não, não tem. Eles tão tudo parado. Eles não vão sair de lá, tá? Toma, insolência! Toma! Boa, galera! Limpamos a área aqui. Já não tem mais nenhum inimigo. Acho que tem um aqui. Não. Vai ter... Essa sala a gente vai ter um objetivo pra fazer aqui dentro. Então abre a porta e vai ter guardas aqui, tá? Se atirando com essa arma, ela é barulhenta. Ó, então chama a atenção deles, ó. Vem! Não vai vir, eu vou, então. Fuzilar todo mundo aí dentro. Boa! Chamamos a atenção deles. Agora eles vão vir, ó. Foi nessa. Se eu não me engano, eu acho que ainda tem mais dois, tá, galera? Eles ficam escondidos ali e eles não se movem. Não, é um só. Confundi, perdão. Aí vocês dá pra matar ele daqui ou vai de frente com ele, ó. Sem ele te ver e dá um tiro na cabeça, ó. Toma! Tchau e obrigado, amigão. Aperta o botão B aqui. Já é. Vai fazer um backup de tudo. Bora! Mais um objetivo completo. Pra mim, ó. Mesmo você matando todos os inimigos aqui dessa parte. Sempre que eu tô voltando aqui, eu acho um, ó. Sempre tem um perdido parado ali no meio do caminho. Não dá pra saber de onde que ele vem, né? Mas, ok. A gente não vai subir aqui por essa plataforma. Vai ter um aqui, ó. Eu acho que sempre tem um carinha pra me atrapalhar aqui, ó. Não tá. Dessa vez ele não tá. A gente vai subir nessa plataforma 3. Vamos sair bem de frente com a ponte. Certinho. Boa, família. Passamos a primeira tela do jogo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando nessa. R30 novamente. Tamo junto, família. Não esquece aquele like e fui. Te encontro na parte 2, hein? Dá uma moral pra nós aí. Meu emulador deu uma bugada no gráfico. Certo, família? Então é isso. Todos os objetivos completos. 10 minutos pra poder passar a tela. E eu espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima, beleza? R30 novamente e fui. Tamo junto, família. Tchau, família.